Tudo bom, gente? Ó, fui no brechó garimpar pra loja. Eu mostro pra vocês depois o que eu comprei. Mas eu vim buscar os meninos. Agora são 3h36, eu cheguei um pouco mais cedo. Então eu vou pegar eles, aí eu vou passar numa loja ali. Bom, eu posso falar porque vocês vão assistir esse vídeo só semana que vem. E semana que vem, isso que eu vou contar agora já vai ter passado. Então não tem perigo de ninguém caguetar pro Rafael no Instagram. O que acontece é o seguinte. Sábado é aniversário do Rafa, ele vai fazer 27 anos. E eu decidi fazer um churrasco surpresa pra ele. Eu chamei os pais dele, os irmãos dele infelizmente estarão viajando, porque é feriado, né? Dia 15, na segunda-feira. Então os irmãos dele não estarão aí, mas eu chamei meus sogros, os meus pais, o meu irmão, o meu cunhado. E dois casais de amigos dele, assim, muito, muito brothers, pra estarem lá. A gente resolveu fazer o churrasco na minha mãe, a gente ia fazer no prédio, mas acabou que a churrasqueira que eu queria já tava alocada, enfim. Ai, eu tenho um copo d'água aqui, graças a Deus. E olha esse copo. Sugestivo, né? Represente de uma seguidora muito querida, Pri. Enfim, aí, o que que vai acontecer? Eu vou fazer uma festinha surpresa pra ele. Ele nem faz ideia que isso vai acontecer. E eu não sei se ele já teve uma festa surpresa na vida dele, eu acho que não. Então eu vou sair daqui com os meninos, vou passar lá numa... Imaginem vocês que é uma loja que vende coisas pra festa? Tipo isso, eu não sei como chama isso, mas é uma loja que faz isso. Eu vou passar pra comprar copo descartável, pratinho, umas coisas assim meio decorativas pra colocar lá na festa. Aí é isso. E aí vai ser sábado, quatro e pouco da tarde. O que que eu contei pra ele? Eu falei pra ele assim, amor, vamos sair pra jantar, eu e você? Aí ele falou, ah, vamos. Falei, então beleza, então a gente vai sair pra jantar. E aí a minha mãe vai ficar com as crianças, porque não é final de semana do Lucas ficar com os mais velhos. Aí ele falou assim, mas sua mãe vai ficar com todos? Falei, vai, a minha mãe fica com os mais velhos, a sua mãe fica com o Bento e a gente só leva o Caio. Aí ele, ah, mas eu falei, não, então vamos fazer assim, a minha mãe fica com o Caio e com os mais velhos e a sua mãe fica com o Bento, pode ser? Ou a gente divide, sei lá, a gente pensa. Mandei um caô pra ele. Aí ele, ah, beleza. Aí eu avisei minha sogra, né, muito sagaz. Falei, ó, se ele mandar mensagem pra você falando que vai deixar as crianças com você, você fala que beleza, beleza. O Bernard sabe da festa, todo mundo sabe, só o Rodrigo que não, porque o Rodrigo é cagueta. Aí a gente vai lá pra casa da minha mãe, com a desculpa, que a gente tá deixando as crianças lá pra gente sair, então a gente já vai arrumado. Aí eu vou pedir pra ele descer lá rapidão e... Vou tentar filmar pra vocês, tá bom? Se vocês estiverem assistindo esse vlog aqui, provavelmente vai ser no próximo aí a surpresa do Rafa. Oi, gente, agora direito. Vocês viram esse primeiro take do vídeo? Eu achei que eu ia continuar um vlog e no final ele não fez conexão com nenhum vídeo meu, porque já tava gravado. Desculpa. Mas bom, já contei a parte da festa surpresa do Rafa, vocês estão assistindo esse vídeo, a festa já foi. Provavelmente vai ser o próximo vlog, tá bom? Hoje é sexta-feira. Tô gravando um vídeo pra vocês agora, são três e meia. Vou sair com o Caio pra buscar os meninos mais velhos na escola. O Bento só sai mais tarde. Eu preciso passar ali no mercado pra comprar algumas coisas da festa, pra levar na minha mãe. Escondido do Rafael. Hoje ele sai mais cedo, ele chega às cinco horas em casa, então eu tenho que sair agora, comprar as coisas, deixar na minha mãe e voltar pra casa como se nada tivesse acontecido, né? Então ele nem imagina. O presente que eu comprei pra ele já chegou, tá na portaria, mas ele já sabe o que é, porque foi ele que escolheu. Então beleza. Então agora eu vou fazer isso, correr lá buscar os meninos e continuar o vídeo pra vocês. Hoje de manhã eu queria ter mostrado mais, mas assim, minha manhã e a minha tarde foi muito corrida. consegui fazer a matrícula do Bento na creche. Deu certo. Tá tudo certo agora pra ele começar o ano que vem. E é isso. Fiz compra pra loja ontem, gente. Eu preciso mostrar pra vocês tudo que eu comprei na loja, mas vai ficar pra depois nesse vlog. Não desiste de mim. Continua assistindo, porque vai ser... Vai dar bom nesse vídeo, tá? Vou tentar fazer um vlogão pra vocês até o final do meu dia, da tarde pro final do dia. E vambora ver o que acontece hoje. Gente, esse lenço é o melhor de todos. Fisher Price. E aqui ele tá tipo seis e pouco. Ele costumava ser quatro. Mas tudo bem, eu vou pegar dois desses. Vou pegar esse sabão da Ariel aqui. Que agora eu tô apaixonada em usar esse sabão líquido aqui. Vou pegar esse. E a maciante Down e lá em casa ainda tem. Esse aqui tá 24. Ok, tá razoável. Vamos comer o bicho dentro do bicho. Aí, gente, olha o carne. Carrega o carne. Vocês querem comer o quê? E era de presunto. Mas essa daí tem leite. Essa daí você não pode. Mas é de presunto defumado, alguma coisa assim. Ó, bem nerd. Ah, era clube social, eu acho. É, era dessa daqui, ó. Pega uma pra vocês levarem pra escola. Essa aqui? É, não, essa... Mas essa é ruim. Você não vai gostar. Um recheio é estranho. Será? Pega a tradicional mesmo. Pra isso que eu tive filhos, ó. Pra eles carregar o carrinho. E brigar, né? Claro. O que que tem? Olha isso. Esse é sabor morango, mamãe. Ele é de morango? Ah, e é por isso que tava na promoção. Gente, olha... É bom também, gente. Ai, não, deve ser ruim. Não é, mamãe. Eu já comei a bom. Você comeu aonde? Dois. A casa da vovó, o Titi tinha comprado pra experimentar. De morango? Galera. Titi tinha comprado pra experimentar, e não gostou. Dois por doze reais. Dois de noventa. Dois de noventa e nove. É doze. Sei não, hein. Oh, meu Deus. Ainda bem que eu tô com o carrinho dos bebês aqui. Ai, que bom, né? Vou poder colocar alguma coisa. Agora eu tô sem luz nenhuma aqui. Eu achei que eu ia conseguir passar na minha mãe antes pra deixar as coisas, mas vou ter que buscar o vento. Agora são cinco e trinta e seis. Estou parada num trânsito. Aí tô com os quatro aqui no carro. A gente tá parada num trânsito aqui, ó. Muito leve. Esse horário, sexta-feira, né? Normal. Todo mundo estressado. Todo mundo cansado. Normal, né? E imagina, meu Deus. Agora eu vou passar ali na minha mãe, deixar as coisas que eu comprei finalmente. Já peguei o vento. Aí eu vou pra casa. Não vai tirar, vem. O Rafa já deve ter chegado, então, assim. Chequinha fechada. Gente. É problema que ele é muito berrento, mãe. É muito berrento. Bora pra casa. Nossa, eu cheguei em casa com a pia organizada. Não tem preço, né? Tenho só uns lixos pra levar. O Bernardo vai levar pra mim. Mas aqui tá tudo organizado. E tem criança querendo entrar aqui. Compras. Vou pegar aqui pra mostrar pra vocês o que eu comprei direitinho agora. Comprei umas bolachinhas que os meninos gostam. Então eles pegaram essa sabor churrasco. Clube social, que às vezes eles levam de lanchinho pra escola. Essa bisnaguinha, que ela é sem lactose, né? Sem leite. E aí o B pode comer. Essa rosquinha de chocolate aqui com cacau, que ele também pode comer. Eu falei lá, né? Esse lenço da Fisher Price é o melhor. Eu amo o Fisher Price. Amo. E esse aqui tava seis e pouco. Mas eu já cheguei a comprar ele lá no açaí por quatro reais. Aí peguei esse pacote de vagem aqui que eu vou fazer hoje no jantar pro Kai. Vou fazer vagem, batata e frango. Pra ver se ele come, né? Comprei sabonetes. Desse daqui da Nivea. Uma pasta de dente. O sabão de lavar roupa que eu falei pra vocês da Downy, né? A Ariel. Um saquinho desse de maçã. Peguei leite. Dois leites desnatados e dois leites integrais. Que o Rodrigo e o Bento estão tomando. O Bento agora resolveu que é uma delícia tomar leite com o Todd. Então às vezes ele pede. E cenoura. Peguei um pouquinho de cenoura. Um melão. Peguei banana. Aqui embaixo tem manga. Essa manga tá uma delícia. Super fresquinha. E é época de manga agora, né? Peguei tomate. Tipo assim, cinco reais. É... Quatro tomates. Isso foi mais de um real cada um. Muito caro, né? E pepino. Essas foram as comprinhas de hoje. Fora o que eu deixei lá na minha mãe. Aí lá na casa da minha mãe eu deixei aquela cerveja sem álcool. Deixei uma coca também que eu tinha pego. Acho que foi só isso. O resto eu trouxe pra cá. Eu vou guardar essas coisas agora. Vou pegar o arroz, feijão ali da geladeira e já tá pronto. Tem franguinho, asinha de frango. E aí eu vou fazer vagem. Cortar um tomate. Fazer uma salarinha. Você quer água? Fazer pras crianças. Ó, tem asinha aqui. Tó. E aí eu vou dar janta pra eles. O Rafa deve estar chegando. Vou dar todo mundo pra tomar banho. O B tá desenhando ali. E o resto tá aqui fazendo bravão. Agora temos um neném que oficialmente fica em pé nas coisas. E só quer saber que tá assim, né? Oficialmente fica em pé nas coisas, mas não consegue sair, né? É, ele fica assim, mas não sai. Ai, ai. Você tá chamando mamãe. Fala mamãe. Olha onde que essa criatura ficou em pé agora. Mamãe. Mamãe, vamos trocar o xixi? Tem xixi. Bora dormir, galera? Vai lá deitar na sua cama, sobe. Bê, não deita com as costas na parede, por isso você fica com frio. Você quer alta coberta? Não. Não? Vou pegar o Adelidão pro vento. Eu me cobrindo de molhado, parecendo um presente. Pensa num ser humano cansado. Chamada. Falou, mamãe. Sou eu. Tô exausta. Falou, Maguiar e Fernanda. Tô exausta, gente. O Caio já tá dormindo, as crianças vão dormir agora. O Bento vai dormir. O Bento vai dormir. Eu vou tomar um banho, comer alguma coisa e descansar. Porque eu tô... E a mamãe deve tá com fome. A caixa do meu videogame fala que vem dois controles. O Bento vai dormir. O Bento vai dormir. O Bento vai dormir. Então tá, ó, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Vou mostrar meus desenhos aí pra galera, tá? Peraí. Vai, pega lá. Mãe, me filma. Galera, ele fez um desenho do Venom e do Godzilla que eu queria. Olha a pintura que o Bernardo fez. Arrasou, hein, Bê? Aí tem esse. Mamãe, o Primo e o Paulo vai pra escola? Aham. Você vai ver aqui. Eu gostei desse. É o Godzilla, né? É. Olha o que ele tem também. Ficou maravilhoso. E olha o meu. Mata o meu, Bê. Cadê o do Rodrigo? Que lindo. Adorei. Bom, e com essa amostra cultural, eu encerro o vídeo de hoje. A gente se vê no próximo. Pode me ver. Um beijo. Mamãe, posso levar minha GoPro pra fazer vídeo na casa da vovó? Ela vem a sua. Tchau, gente.